Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. As pessoas facilmente esquecem os ensinamentos do Senhor e se entregam a outros deuses. Somos convidados a nos convertermos, pois só o Senhor é nosso pastor, auxílio e proteção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, Porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da Salvação Jesus ensina, anuncia o Evangelho e cura. Isto é, sua palavra vem acompanhada de ação. Essa prática provoca alegria no povo, mas encontra reação nas autoridades. Tudo isso demonstra a lenta e gradual separação entre o judaísmo e a comunidade cristã. O povo como ovelhas sem pastor, reflete a preocupação, ou seja, os discípulos de Jesus são enviados em missão como novos guias, já que os líderes religiosos de então não cumprem bem sua tarefa. A prática religiosa oficial, vinda do Antigo Testamento, deixa o povo desamparado. É uma religião pesada e sem ânimo. O vinho novo e os odres novos já não cabem nesse universo religioso. Os discípulos devem se empenhar para que a novidade aconteça. Portanto, devem pedir ao Senhor da colheita que haja trabalhadores para a renovação. É mais um texto que demonstra a ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa nova missão não é iniciativa humana. Ela é do Senhor da messe, ou seja, é de Deus. Aos discípulos cabe pedir operários. Sempre houve e sempre haverá a luta entre os Espíritos bons e os Espíritos maus. É uma luta ferrenha. Os Espíritos maus procuram calar e paralisar as pessoas. Por outro lado, os Espíritos bons empenham-se para libertar e sarar os atingidos por alguns males. A exemplo de Jesus, as pessoas com Espírito bom mostram-se sensíveis às dores e aos sofrimentos do povo, muitas vezes abandonado pelos próprios líderes, que deveriam ser os primeiros a se preocupar com isso. Diante de tanto abandono, faça-se necessário que outras pessoas, com a mesma sensibilidade e compaixão do Mestre, assumam o compromisso de dar continuidade à obra do Reino de Deus. Seguir Jesus significa aprender dele a olhar para as multidões angustiadas e abandonadas. O encontro com o Mestre não nos prende a ele, mas abre-nos aos outros. Oremos Em seus ensinamentos, Jesus disse que todos devem se amar e amar ao próximo como a eles mesmos. Com essas palavras, Ele transmitiu o princípio fundamental. Antes de amar alguém, é importante amar a si mesmo. Se houver dúvidas sobre esse aspecto, significa falta de valorização pessoal. É preciso trabalhar a autoaceitação. Somente assim será possível investir em algo construtivo. Para ficar bem com os demais, é preciso se sentir satisfeito com você mesmo. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri